A PIVI da Notre-Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Só no Amazonas são 20 unidades para cuidar com carinho da nossa gente. É saúde de qualidade mais perto de você. Nós estamos começando neste momento mais um segmento do vinhos, etc e tal. Eu tenho que botar isso aqui, senão vocês não vão me escutar. Então tá bom. Pronto, acertado. Quem não acredita que não é ao vivo, acaba de começar a acreditar. Então é o seguinte, estamos aqui com vinhos, etc e tal. E hoje, hoje o programa... Vocês não estão vendo nenhuma garrafa de vinho aqui, né? Não estão vendo. E eu vou já explicar porquê. Hoje nós vamos tratar do etc e tal. Entenderam? Porque eu estou recebendo aqui com muito entusiasmo, com muita alegria, uma pessoa que além de fazer parte da minha vida profissional, ele é um dos atores importantes da minha vida profissional. E eu também admiro muito ele. E também tenho um afeto, uma fraternidade imensurável por ele. Eu estou falando de Mário Costa. Mário Costa, ele está aqui no programa porque, para mim, ele é um grande exemplo. Um grande exemplo. E a vida foi que forjou, que desenhou o Mário como esse exemplo para mim. Ele é um bom exemplo para a gente, ele é um empreendedor. E um bom exemplo para a gente é de alguém que teve tudo o que foi necessário para começar do zero. Entenderam? O que é começar do zero? É, não é brincadeira não, né? A gente dá uma parada assim. Começar do zero, é isso mesmo. Começar do zero é algo que tem a ver com você estava lá numa, de repente houve alguma coisa e aquela situação, aqueles capítulos todos que você estava escrevendo chegaram ao fim. Você tinha que começar uma nova história. Você tinha que desenhar uma nova história na tua vida. E foi exatamente isso que fez o Mário Costa. Agora, como empreendedor, ele vem aqui dizer para a gente, dá os exemplos para a gente de como é que isso foi feito, o que foi necessário, quais foram os ingredientes que ele precisou misturar para poder começar tudo e de uma outra forma. Ele estava numa, ele fazia coisas totalmente diferentes e, de repente, ele teve que começar tudo de novo numa outra, fazendo tudo diferente novamente. Nada igual ao que era antes. Entenderam? Isso é começar do zero. E sabe o que é legal sobre tudo isso? E vocês vão ver no discurso dele, na história que ele vai contar, nos exemplos, nas revelações que ele vai fazer aqui. Sabe o que é legal sobre tudo isso? É que hoje ele vem falar não só da história do seu recomeço. Ele vem falar do sucesso, do resultado bem-sucedido daquilo que um dia ele teve uma epifania e disse, sabe uma coisa? É isso que eu vou fazer. Ele recebeu a inspiração e mergulhou para realizar. E está aqui o resultado. Está aqui o resultado. Ele vem ao programa hoje fazer o lançamento de mais um produto. Um produto que vai aumentar mais ainda o sucesso de tudo aquilo que a sua empresa faz. PHD Delicatessem. Que tal esse nome? Gostaram? PHD Delicatessem. Bora ouvir a história do Mário? A história de empreendedorismo do Mário? Bora! Porque a gente sempre diz aqui, né? Empreender só para quem? Só para quem? Confia em si mesmo. E eu acho que o Mário é um bom exemplo disso. Mário Costa. Seja muito bem-vindo à Hora do H. Que legal te receber. Você notou que eu falo com o coração quando você vai à minha frente, né? Você notou isso? Eu fico muito feliz, Humberto. Primeiro porque você é um entusiasta do nosso projeto. O carinho é mútuo. Nós nos conhecemos há muito tempo. Eu devo muito a você profissionalmente também. Esse projeto eu acho que poucas pessoas têm divulgado com esse entusiasmo, com esse carinho, desde o início do Noção do Sobre Creme, como você. Sou grato a você. Sou grato ao Portal do Holanda, que sempre nos atendeu. Que abre as portas para o pequeno empreendedor, para quem está começando e para quem está recomeçando aqui na gente. Porque a vida é um eterno recomeço. E o segredo de tudo isso aí é fazer o que você ama. Fazer com carinho as coisas, com qualidade e esforço. É como o Einstein dizia. 99% de transpiração e 1% de inspiração. É trabalho, amigo. Maio, como é que foi que... Eu estou te colocando agora naquela situação. Eu sei onde você estava, eu sei onde você fazia, eu sei o que você fazia. Aí, de repente, você não estava mais lá, você não estava mais fazendo as coisas que fazia. Aí você foi para casa e, de repente, surge com esse projeto. Através do sorvê creme, que eu carinhosamente chamo de din-din. E como é que foi o início de tudo isso? O que você pode ensinar para as pessoas? Você hoje está com sucesso. Mas como é que foi esse começo sem nada? Começando só com uma ideia? Foi isso? Humberto, todo começo é difícil, mas requer o primeiro passo. Eu acho que é bom você começar antes de começar. O que quer dizer isso? Quando eu ainda era executivo e professor universitário, eu já tinha ideia do que eu faria quando aquele ciclo terminasse. Então, eu tenho uma grande amiga, que é sua amiga também, que é Maria do Céu. A gente começou a pensar em criar algo diferente. A chefe Maria do Céu. A chefe Maria do Céu, a nossa querida Maria do Céu, que tem uma mão especial, que nos ajudou muito. Então, eu já imaginava fazer alguma coisa diferente. Bem diferente de ser executivo, empresarial, ser professor universitário. Algo que qualquer um possa fazer. Então, a gente começou a desenhar um projeto, de brincar com ele, ir brincando. Essa brincadeira deu muito certo, porque a gente criou o Sobicreme. Só que o ideal é você fazer o que todos fazem de um jeito diferente. E como é que você escolheu o din-din? O din-din que faz parte da cultura gastronômica do Manauara? Isso tem muito a ver com a minha história. Quando criança, muito pobre, eu era picolézeiro. Eu vendia picolé. Olha só. Então, por vender picolé, isso tem algo ligado comigo. Então, eu não vendi din-din, porque eu não existia din-din na época. Era picolé que a gente vendia. Mas o din-din era algo que estava na história, aparentemente, fácil de fazer. Mas como fazer algo, aparentemente, fácil e sofisticado? Então, nós buscamos tecnologias para fazer o Sobicreme, que é um din-din gourmet, que é um din-din especial. A gente chama de Sobicreme carinhosamente. Mas usando tecnologia. Então, a gente pegou o Sobicreme e, além de colocar nele uma fórmula de sorvete, como sorvete, nós fomos buscar tecnologia para embalar ele automaticamente, o que não tem contato manual. E, ao invés de congelar ele em freezer, o que levaria muito tempo, a gente faz ele, congela ele em outro congelamento, o que leva duas, três horas no máximo para congelar uma grande quantidade. Agregando também o que? Condições melhores de higiene, Mário? De higiene, Humberto, mas também de qualidade. Porque, à medida que você congela mais rápido o produto, ele fica mais cremoso, ele fica mais delicioso. A qualidade é muito melhor. Então, você consegue colocar um sorvete dentro de uma embalagem plástica, que você pode chamar de din-din ou como você quiser. Nós chamamos de Sobicreme. Agora, e a receita? Como foi que a Maria do Céu, a chefe Maria do Céu, chegou nessa receita? Porque eu já provei o din-din sorvete creme. Eu já provei. Parece que são 14 sabores. Eu já provei esses sabores todos. Agora, me diz uma coisa. Como é que vocês chegaram nessa receita? Porque teve que ter a receita número 1, não foi, Mário? É. Pois é. Como eu te falei assim, tudo... Eu sou um cientista, um pesquisador. Então, a gente, junto com a Maria do Céu, vamos pesquisar os sabores. Primeiro, buscar aqueles sabores que são os preferidos pelo público em geral. E, depois disso, colocar isso dentro de maneira que você tenha uma qualidade e um custo popular. Agora, a grande vantagem do nosso produto é que ele atinge todos os níveis, Humberto. A qualidade que a gente conseguiu com esse trabalho que a Maria do Céu fez e nossa equipe também. Todas as classes conseguem consumir o nosso produto com a mesma qualidade. E tem uma novidade para ele, porque agora o sorvete creme vai ganhar uma embalagem externa. Vai ficar muito mais bonito. O que quer dizer isso? Ah, quer dizer que é o seguinte... Você está com um din-din aí? Eu estou com o sorvete creme normal, popular, como você já o conhece, né? Olha só. Aqui que você gosta. E tem o formato din-din, né? É o formato. Do din-din original. É. Mas é o seguinte, isso aqui na realidade vem uma fita, uma fita, a máquina faz o saquinho, ela veda tanto na vertical quanto na horizontal, ela preenche e depois preenche... Essa vai ser a nova embalagem? Não, não. Essa aqui é antiga. A nova vai ser... Essa embalagem vai ter uma outra externa. Ah, você está falando dessa aqui, né? Aqui que o Rio Paulo já está ali com a... É. Olha só. Essa aqui vai ser interna. Aham. Ou seja... Aí vai haver um vólucro novo. Exatamente. Parecido com o do picolé, que você tem a mão aí, mas com o seu próprio diferencial. Então, aqui ó, você tem todo o cuidado aqui. Então, isso aqui é feito automaticamente, congelado e ainda congelamento. Então, veja você, uma ideia aparentemente simples, né? Ela pode ser trabalhada, melhorada. Ou seja, nada é tão bom que não pode ser melhor. Então, é isso que a gente faz com os nossos produtos. Agora, eu estou vendo aqui, né, Mário? Olha só. Isso aqui é um sorvete creme de cajá. Tem aqui a data da fabricação e a validade também, né? Quer dizer, isso aqui é uma coisa que é uma inovação, né, Mário? E a informação nutricional, essa tinta aqui da validade é uma tinta comestível. Então, a gente colocou o conhecimento que a gente adquiriu em muitos anos, empresarial e acadêmico, num produto novo e que faz muito sucesso. Você tem ideia hoje? Nós temos hoje revendedores que chegam a vender 3 mil unidades por mês, por mês. Puxa, que maravilha. A gente hoje vem segurando um pouco mais porque nós não temos hoje condições de produzir na quantidade que a demanda... Quer dizer, você já já não está mais atendendo a demanda. Prática, nós estamos fazendo modificações hoje para poder aumentar a nossa distribuição. Nós já crescemos três ou quatro vezes de tamanho desde que começamos esse projeto. Quando foi que começou, Mário? Nós começamos em 21 de abril de 2018. Olha só. É, vamos fazer cinco anos. E a evolução permanece constante. Permanece. É porque é o seguinte, nada é perfeito, perfeito. A perfeição é algo que você nunca vai chegar ao limite. É infinito. Então, você vai melhorando o tempo todo. E aí surge o picolé também, né? O picolé que faz muito sucesso. Esse picolé o que é? Um lançamento, Mário? É um lançamento. A gente lançou o picolé para... Isso aqui é a maior novidade no momento da empresa. No momento é o picolé. Esse aí é... Aqui eu tenho o bonitinho, eu tenho o tapioca, cupuaçu. Esse aqui são meus, né, Mário? É, você pode tomar, né? Esse aqui são meus, tá? É melhor você tomar. Podem se afastar. Olha aqui, eu tenho o cupuaçu, tenho o açaí, entenderam? E o picolé tem quantos sabores, Mário? Nove sabores. São nove sabores. Tem mais cinco ali. Tem amendoim, tem ainda cupuaçu. O cupuaçu você tem aí? Tem cupuaçu, tem... Eu tenho tapioca, cupuaçu, açaí e bonitinho aqui. É, e ainda tem morango, chocolate, que isso aí é popular, né? E a nossa ideia também é, pensando já em 2023, tá? Já a porta, começar a abrir nossas próprias lojas. As lojas físicas, Mário? Lojas físicas. Porque não existem ainda agora. É, não existe. Mas a nossa ideia é sempre fazer coisas pequenas. Como é que você comercializa, então? Hoje, de que forma você tira o sorvê creme e os picolés de dentro da tua fábrica para entregar para os clientes? Como é que é feito? Através de parcerias? A gente tem metodologia muito simples, Humberto. O nosso sistema de trabalho é muito simples. A gente forma parceria com revendedores. Ele manda o WhatsApp e a gente entrega. É muito simples hoje. Por exemplo, o dono de uma taberna liga para ti, olha, Mário, eu quero tantos. Agora, e o equipamento, por exemplo, as freezers para conservar, você entrega também? Não. Sim, dependendo. Alguns precisam, outros não precisam. Quando precisam, a gente faz uma visita lá rápida e no dia seguinte já está com o freezer lá. É muito rápido. Porque a tecnologia hoje... Isso é resolvido da noite para o dia, né? Essa entrega e o começo da parceria. Muito simples. Porque a tecnologia hoje permite fazer coisas que não fazia. O pedido é pelo WhatsApp, você pede agora, amanhã já está no seu estabelecimento. É claro que a medida que você cresce também, você cria rotas para um lugar mais distante. Mas é tudo muito rápido. Isso, o Instagram hoje, o Facebook, o WhatsApp hoje são ferramentas hoje de trabalho. Você entrega em fábricas? Sim. Várias fábricas são clientes nossos. Muitas lojas de conveniência, pôr de gasolina, escolas, são mais de 100 revendedores hoje. Olha só. Por exemplo, a Panasonic é cliente nosso, a LG é cliente nosso, Lightroom é cliente, Jibo é cliente, e temos várias escolas que são clientes nossos também. Bacana. Mário, e a pessoa física? O indivíduo, ele pode fazer negócio contigo? Sim. Como é que é feito? A dona de casa hoje liga para a gente, sim, ela quer vender, ela tem um freezer em casa. Ela faz um negóciozinho lá na garagem, e aí, como é que faz? Ela só passa um WhatsApp para a gente e a gente entrega para ela. A partir de 100 unidades, é preciso revenda para qualquer pessoa, seja consumidor, seja para o revendedor. Então, é muito simples. Nós temos hoje várias pessoas que vêm nas suas casas. Então, aquela senhora que quer montar algo. Até porque a nossa ideia futuramente, Humberto, é criar um projeto social com isso aí também. A gente vai estar pensando ainda como fazer isso, de maneira que a pessoa possa ganhar, ter o freezerzinho dela em casa e vender o seu sorvete creme, o seu picolé, outras coisas. Puxa, que ideia legal. E com isso, nós mesmos vamos subsidiar o freezer para ela, de maneira que vamos criar um sistema que ela pague uma pequena quantia para que o freezer seja dela. Então, pensando nisso, nada muito grande, tudo muito pequeno, porque tudo começa pequeno, nada começa grande. E essa é a nossa ideia, esse é o projeto. E como você, temos pessoas entusiastas que nos ajudam também. Nós, há dois, três anos atrás, recebemos uma contribuição financeira de uma pessoa que faz questão de não aparecer, que nos doou uma quantia financeira significativa para investir em equipamento. Sem nenhuma condição, colocou dinheiro para o que me conhece, pessoalmente. Isso aqui tudo é feito através de equipamentos, né? De equipamentos. Tudo automático, Humberto. O packaging, tudo isso aqui é automático. Tudo automático. O mundo de hoje é um mundo maravilhoso, é um mundo inigualável, em que você tem tudo a seu dispor. Você precisa ter vontade e trabalho. Só isso. Olha só, Mário. Não precisa ser gênio, vou montar isso aqui. Não precisa ser PHD, embora eu seja PHD. Por que PHD, Mário? PHD, belicatecem? Qual é a intenção? Esse PHD tem duplo sentido. Você sabe do carinho e do amor que eu tenho para o doutor Felipe Dau. Então, o nome dele é PH de Felipe e D de Dau. Então, carinhamente, mais de PHD. E como eu também sou PHD, então eu juntei as duas coisas. Uma forma carinhosa de gratificar esse homem que me ajudou muito na vida, tanto profissionalmente quanto intelectualmente. E também juntar as duas coisas. Então, foi muito gostoso. Mas é que, sempre que eu estou na rua vendendo, não é o Mário PHD. É o Mário vendedor, é o Mário piccolezeiro, é o Mário... Uma pessoa comum como qualquer outra. Mas você também tem PHD, né? Isso aí tem outra coisa, né? Eu fiz em Lisboa, em Lisboa. E o doutor Felipe, o senhor ganhava muito de dizer isso, que a empresa dele tinha um PHD, tinha um doutor. Mas isso não conta, não. O que conta é o trabalho e o amor que a gente faz. Mário, pensando bem, assim, eu não posso deixar passar essa oportunidade, mas o doutor Felipe Dall, ele realmente impactou muito a minha vida e a tua. O impactou? Muito. Porque eu te conheci, Mário, na Rede Amazônica. É verdade. A nossa amizade começou nós dois trabalhando na Rede Amazônica. Olha... Eu fiquei lá 30 anos, e tu? Eu fiquei ao lado do seu Felipe Dall 25 anos. 25 anos, olha só. E a gente tinha uma relação muito profunda, porque nós criamos uma fundação. Aliás, você foi professor da fundação. Você foi o primeiro professor da fundação, tu lembra? A gente não tinha nem sala de aula, nem nada. Não, não, só tinha uma máquina de escrever, tu te lembra? Aí a gente tinha que dar lugar a outra pessoa para usar a máquina de escrever. Agora veja quantos profissionais eram dali, Humberto. Mais de 10, 15, 20 pessoas nós formamos. Essa nova geração que está aí, a maioria passou pela fundação. Cinegrafista, editores, locutores, passaram pela fundação de Amazônica e estão deixando um legado aí. Agora nós temos que fazer um outro legado. Por isso que eu falei para todo mundo aqui, eu estou levantando as histórias, que você estava numa, fazendo outras coisas, de repente parou de fazer tudo isso, começou do zero. Não foi? E olha lá, olha o resultado aqui. Pois é. A PHD é delicatela. Eu estou toda a minha origem, né? Porque aqui também é uma escola também. Você, o que você aprende de um lugar, você leva para outro. Qual foi, Mário? A parte mais difícil desse começar do zero, que você possa aconselhar as pessoas. Quando você realmente chegou àquele momento, você acordou de manhã, eu aposto que você falou, eu passei por isso. E dizer, e agora? O que eu vou fazer? Foi isso, Mário? Qual é a parte mais difícil disso aí? É você olhar para você e ter certeza que não vai errar. Porque o que eu fiz? Eu peguei todas as minhas economias que tinha. Tudo. E coloquei nesse negócio. Se eu perdesse, perderia tudo. Sim. Então, imagine você pegar toda a economia de uma vida toda, Humberto, que você economizou. Correr um risco enorme. Para a sua belice e pegar o que você tinha, tudo e colocar em uma única cesta. Foi isso que a gente fez. Mas, graças a Deus, o resultado está aí. E vou dizer uma coisa para você. Nós temos novos projetos para a PHD. Coisas pequenas também. Aqui nós temos o picolé, né? É. Que é um lançamento. Você veio aqui lançar o picolé. Me diz uma coisa. O picolé é o passo seguinte do sorvê creme? Do sorvê creme. Quer dizer, isso aqui já é uma prova da evolução de oferta para os clientes. É o picolé. Como é que você chama o picolé para o qual você agregou valor e tudo mais? Estilizado, não é essa a palavra? É, mas é o picolé especial. Gourmet? É o gourmet isso aqui? É tudo que é de alta qualidade, a gente chama de gourmet. Você acha que gostou do picolé? Olha, já está pedindo outro ali. Humberto, a Maria do Céu detesta esse nome gourmet. Ela chama alta culinária. Alta culinária. Ela vai brigar comigo depois que eu usei isso aqui para mim. Ela pode estar nos vendo. Ela está nos vendo, né? Qual é a do Humberto? Chamando de gourmet? Gourmet é alta culinária. Alta culinária. Porque gourmet isso aí virou modismo. Mas a gente segue o ritmo, né? Seguindo a escola filipiana, né? Tem freguês, tem tudo. O freguês chama gourmet, eu vendo gourmet. Sim. Se ele chama especial, chama de especial. O que é que dizem? Quem manda é o freguês. É, quem manda é o freguês. É a vontade do freguês. É o cliente que manda. É o cliente que manda, né? Fala da tua equipe, Mário. Eu fui lá e vi muita gente contigo te apoiando. E essa equipe aí é uma equipe valorosa. A equipe é tudo também para o sucesso de um empreendimento, não é, Mário? Humberto, nenhuma empresa, nenhuma organização, nenhum país, nenhuma cidade vai ser maior ou melhor do que as pessoas. O que torna o empreendimento grande são as pessoas. E essa relação que a gente tem com as pessoas. Então, a gente tem uma relação com cada um lá familiar. Ou então não serve para a gente. Hoje, basicamente, a seleção de quem entra no nosso pequeno empreendimento são os próprios funcionários que fazem isso. Eles conversam com as pessoas. Se a pessoa fica lá uma semana, duas, se não servir, eles me dizem, ó, Mário, esse aqui não comprou a nossa cultura. Não é porque a pessoa seja ruim, não. É porque requer uma cultura. E inicialmente, qualquer empreendimento requer sacrifício. Às vezes, as pessoas não estão em busca de um sacrifício. Elas estão em busca de um salário. E eu aprendi sempre que o salário, o dinheiro, vem... Aliás, o sucesso, né? O único lugar que o dinheiro vem antes do sucesso... É no dicionário, né? É no dicionário, do trabalho, né? Então, lá a gente tem muito trabalho. É claro que a gente busca um mecanismo de tentar o máximo possível de dividir aquilo que a gente está ganhando com aqueles que são conosco. Então, a gente faz o que pode junto. E essa é a relação. Então, você já conhece o Ataíde, conheceu a dona Bete lá. São pessoas que dão a alma por isso. Elas são felizes com isso. Sim. E eu também. Tem um lá que diz que é meu fã, né? Tem vários? Tipo, não, eu sou teu fã. Peraí, já calma aí. É verdade. Até imita você, né? Ele até me imita. Ele me imita, né? Ele imita a minha voz toda. Imita tudo. Então, Humberto, esse é um projeto que a gente faz com carinho. Se Deus quiser, no próximo ano, a gente vai começar pequeno, pequenas lojas. Porque a nossa empresa é de doces gelados. Você pretende, Mário, assim, de saída, abrir o quê? Duas, três lojas? É isso? Uma para aprender. Ah, uma. Tudo começa com uma. Uma é pequena, porque você vai errar, Humberto. Olha, como eu disse na primeira vez que eu vim aqui, você vai comprar a marca errada. Você vai comprar o que não deve. Você vai errar. Mas só não erra quem não faz nada. Sim. Então, o que acontece? E é errando que a gente chega ao acerto, né? Sem dúvida nenhuma. Você veio para aprender a andar, você tem que cair. A mesma coisa no empreendimento. O empreendimento também é assim. Se você acha que porque você é PHD, você sabe tudo. Ao contrário. Eu cometi muitos erros. Erros de comprar equipamento que não deveria. Erros de montar um espaço que não era o melhor. Mas a gente, a medida que você vai fazendo e vai errando, você vai checando e vai organizando. O que você não pode fazer é cometer um erro que possa matar o empreendimento como todo. Mas errar, você vai errar. Tá certo? E isso é normal. Só não fracassa quem não faz nada. Quem não faz nada não fracassa. Quem faz, fracassa. E olha, eu não conheço nenhum grande empreendedor, um grande gênio que não tenha fracassado muitas vezes. Aliás, não é fracasso. Não tenha aprendido muitas vezes. Porque cada vez que não dá certo aquilo, é um aprendizado novo. Nós também. Nós erramos no sobrecreme no início. Você tem ideia? Nós perdemos muito sobrecreme no início. Porque o sistema de congelamento não era melhor. Nós compramos equipamento que não funcionava. Mas aprendemos. Aprendemos com nossos próprios. E estamos aprendendo ainda. Tem muito para fazer. Muito bom, Mara. Muito bom. Bora repetir agora uma coisa que você não mencionou, né? Como é que ele vai repetir se ele não mencionou, Humberto? Espera aí. Fala uma coisa que você ainda não falou. Isso é o que eu queria dizer. Como as pessoas andam em contato com a sobrecreme, a dindim delicatete. Mas você adora falar dindim. Adoro. Vamos embora. Vai. Aliás, os meus alunos da faculdade falam assim, professor, como é que está o seu dindim? Olha aqui, gente. Não é um dindim? É um dindim. Mas é um sobrecreme. Mas é um sobrecreme. É um sobrecreme. Humberto, nosso Instagram está aparecendo aí. Estão todos os dados lá. É só mandar uma mensagem para a gente, que a gente tem prazer de receber. Então, se você quiser colocar o sobrecreme ou picolé na sua escola, na sua loja de conveniência. É só colocar... Na sua lojinha. Na sua lojinha, na sua daragem. Na sua mecearia, no seu mercadinho. Nós demos valor para quem está começando também. Muito bom, Mário. Porque é assim que começa. Agora, claro, tem que ser sério. Nós somos sérios também. Porque o que acontece? Se você brincar com o seu negócio, você perde ele também. É claro. Bom? É claro. Mário, muito obrigado. Sucesso. E vamos fazer uma coisa. Assim que você lançar a primeira lojinha lá, física, avisa para a gente. Tá? Aí já tem um motivo para você voltar aqui. Já tem outro motivo para você voltar aqui. Que você veio primeiro falar do sorvê creme, dos dindins. Aí agora... Aliás, quantos sabores são os dindins aqui, o sorvê creme? 14. Deve ser mais de um sabor nos próximos dias. E aqui? Nove sabores. Nove picolé e sabores de picolé e 14 de sorvê creme. Tá no creme. Ok. E novos empreendimentos estão vindo. Parabéns. Está aqui uma conversa que eu tive com você, com milhares de pessoas assistindo, e que me deu muito prazer. Até porque eu digo sempre que nesse programa, dia de sexta-feira, tudo tem que ser saboroso, gostoso e delicioso. E está aqui, ó. E a prova disso. Mário, sucesso, meu irmão. Você merece. Eu quero fazer um agradecimento especial a ti, pessoalmente, meu irmão, que eu amo profundamente. Pra falar que você ama, olho no olho, eu realmente tenho que amar muito. Te agradeço o carinho que você tem tido conosco. Agradecer ao Portal do Holanda, que sempre tem divulgado o nosso trabalho. E olha, conte conosco, mano. Tô contigo, Mário. Tamo juntos. Que Deus te abençoe em tudo que faça. Que Deus abençoe essa casa. Tamo juntos, mano. Não é fácil, mas é possível. Eu dei de presente pro Mário. É verdade. Eu lembrei disso agora. Eu dei de presente pro Mário uma coisa. E eu tenho que contar isso pra vocês. É que pouca gente tem uma nota de dois dólares. Vocês sabiam que existe uma nota de dois dólares? Aí eu entreguei de presente pra ele e parece que eu assinei essa nota. Hã? Olha. Eu não sei. Olha só, Helen. Tu não imagina o tempo que eu dei de presente pra ele essa nota. Isso tem muitos e muitos anos. Muitos e muitos anos. E outra coisa. Muita gente disse, ah, esse negócio de nota de dois dólares, isso é falso. Não é não, minha gente. Tá aqui uma nota de dois dólares. Elas existem. Olha aqui. É uma nota verdadeira. São raras. São muito raras. E eu dei de presente pra ele há muitos anos. Ele carrega isso na carteira. Eu acho que faz mais de 20 anos, Beto. Faz mais de 20 anos, né? Mais de 20 anos. Olha, assinada por mim. Tá aqui a minha assinatura. É minha moedinha da sorte. Olha aqui. Os outros moedinhas eu tenho nota da sorte. Pois é. Tá vendo? E olha que tá assinada aqui, né, Mário? Bem aqui eu assinei uma nota de dois dólares. E isso aqui é uma prova muito grande. De carinho. De tudo positivo e maravilhoso que existe entre eu e o Mário. Mário. Entre mim. Não vou falar português errado. Entre mim e o Mário Costa. Há muitos e muitos anos. Sucesso, meu irmão. Sucesso. Quer me dar de volta a nota de dois dólares? Eu dou pra você. Se você me devolve, tá bom? Não, não vou. Assim não vale. Humberto, eu acho que a gente tem que colocar em prática aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Ou seja, a gente esquecer de nós mesmos muitas vezes e pensar nos nossos irmãos. Porque hoje eu tenho 60 anos, daqui a pouco eu tô com 80. Tá um broto, tá um broto, Mário. Pois é. Mas o que acontece? A gente passa e tem que deixar o nosso fruto aqui. Eu acho que é obrigação minha deixar frutos para futuras gerações, como você tem deixado aqui. Muito bom. Muitos também. Então é obrigação nossa. Eu não precisaria mais estar com esses empreendimentos mais hoje. Mas hoje eu me sinto um menino fazendo algo para os próximos meninos. É isso mesmo. Sucesso para ti. Obrigado por tudo de bom. Muitas bênçãos, mano. Conto com você, irmão. Gente, é o seguinte. Final do Ovinhos. É de sete tal de hoje. Não vamos esquecer uma coisa de muita importância. O Paulo agora vai colocar para vocês uma chamada bacana lá do grupo de supermercados Vitória. Olha aqui. É esse grupo aqui que eu, durante o programa, eu carrego no peito. E é o seguinte. Eu vou dar a dica para vocês. Aqui na loja do Japiim, na sexta, sábado e domingo, sempre acontecendo coisas daqui para os clientes do supermercado Vitória. Sempre com novidades e o preço, olha só. Caindo, caindo, caindo lá embaixo. Desse tamanho assim. Você não encontra valores para todos os produtos comercializados pela Rede Vitória de supermercados que sejam por aí. Você não encontra por aí. Que sejam iguais ao que são praticados pela Rede Vitória de supermercados. Vai lá e confere isso que eu estou dizendo para você. Se não fosse verdade, eu não diria que nem amarrado. Pode ir tranquilo que você não vai se decepcionar. E ainda está em vigor lá. Eu não posso esquecer. Nas seis lojas do supermercado Vitória, o lance do Black Friday. Lá não tem esse negócio de Black Friday, não. O sábado é sábado black. O domingo é domingo black. Tudo é... A onda continua para beneficiar você, cliente fiel, cliente satisfeito. Porque essa é a meta de todas as equipes do supermercado Vitória. O Cassie, a Vanessa, a Edilene, a Cimei. Aquele povo lá está todo empenhado em garantir a satisfação para vocês. Bom fim de semana. Até sábado, até sexta-feira que vem, se o papai do céu permitir. A PV da Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Só no Amazonas, são 20 unidades para cuidar com o carinho da nossa gente. É saúde de qualidade mais perto de você. É saúde de qualidade mais perto de você. Obrigado.